E aí, Yuri Alberto pegou na bola, a galera fica agitada, a primeira participação dele rolou pro Malco. Bonita bola. Dá lá! Ali, cara! Dá no Yuri Alberto, velhão! Incrível! Conseguiu perder o gol com o Zee! Malco joga muito, hein? Eu só acredito por você agarrando. O Malco tava livre... O Yuri Alberto ali, cara! Qual é, mano? Até me irritei aqui. Cara, deu um berrão pro cara tocar. O jogo foi de tarde e eu berrando pro cara tocar a bola.